Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De The Legend of Heroes Trails of Cold Steel para o episódio de número 117 E bem, vamos então ver o eventinho da Emma Bora, olá Ah, é raro ver você ficar no seu quarto um dia livre, Emma, algo aconteceu Só estou um pouco cansado de ser tudo Com o festival chegando e todas as coisas que a presidente de classe precisa tomar conta Faz sentido, eu acho que eu deveria deixar você descansar Então, peraí Desculpa Você tem obrigações não somente com a nossa classe, mas com o clube de literatura também Bem, não é tão ruim quanto faz soar Por uma coisa, o clube de, o festival do clube de, as preparações do festival do clube de literatura São mais ou menos, já estão mais ou menos tomadas conta A única coisa restante é esperar para a nossa classe e descobrir o que iremos fazer É, realmente precisamos descobrir isso logo Vamos fazer tudo o que pudermos para Nesse festival, para todos se lembrarem Algo em sua mente É bem óbvio durante a viagem do mês passado, mas Definitivamente algo que Emma está mantendo de nós Ei, Emma Você quer conversar por um tempo? Eu deixarei a você Se quiser descansar, entretanto Lin Obrigado Realmente aprecio a preocupação Ah não, não foi o que eu Então, Lin Eu tenho um pequeno truque de mágica Que eu gostaria de te mostrar Gostaria de ver Isso é um candelabro, velho Você o trouxe de casa? Sim, eu o trouxe junto com tudo o que está aqui Bem, então vamos começar O que? Esse é um batom de condutor? Espera, não Flama Como você fez isso? Eu não vi você usar seu arco, então Isso não poderia ter sido uma arte orbal? Isso mesmo Tudo que eu posso dizer é que é um truque de mágica Entretanto, deveria ser claro que O passado é anormal, para dizer o mínimo Entretanto, tenho certeza que você suspeitava Isso depois do que aconteceu No castelo Lohengrin E vendo minha conexão com Selina Entendo Haha Lin Obrigada, Emma Isso foi uma amostra bem interessante Não tinha ideia como você fez, entretanto Lin Obrigada Tu quis estar me agradecendo? Foi você quem fez o show? Tenho certeza que os outros colegas iriam reagir da mesma maneira se mostrasse a eles o que me mostrou Além disso, temos Miriam em nossa sala Por mais longe que o mistério vai, a garota pode invocar Argetlan A garota que pode invocar Argetlan toma o bolo Isso, eu acredito que seja verdade Talvez Seja irônico para uma garota misteriosa número 2 perguntar, mas o que exatamente é Argetlan? Então você também não sabe? Aqui estava eu pensando que não havia nada no mundo que você não soubesse E isso não poderia estar mais longe da verdade, há muitas coisas que eu não sei Ah, pensando nisso eu esqueci que eu fiz alguns biscoitos ontem Eu irei colocar um pouco de chá Então sinta-se livre para prová-los Então Rin e Yama passaram o tempo juntos Relaxando Com alguns biscoitos de chá Ok Ahn Vamos vir aqui Para falar com a Lisa Porque eu sei que não vai ter vento, mas Por que não? Aí escutei rumores que sua sala não se decidiu no que fazer para o festival Vamos, você está tentando? Nós na classe 1 já escolhemos o conceito e planejamos A data para treino Eu não exatamente posso negar isso, mas somente observe Nós iremos fazer algo tão grande que irá mover você a lágrimas Ahá, eu certamente estou esperando para ver Isso com o meu lenço pronto Estou empolgada para ver o que a classe 7 tem a fazer para o festival Pouco de sorte e talvez vocês possam ver com algo que seja próximo de nossa performance Broth Humildona hein Tá, eu não quero Falar com o Eita, não tem para Direto para Fih Patrick aqui Não quero fazer o evento do Jusis Atitude Celestine Ultimamente esteve estranha para dizer o mínimo Eu te iria suspeitá-lo, mas ele deve estar fazendo algo pelas minhas costas Patrick está bem? O que você está fazendo aqui? Não pode ver que estou ocupado? Não me deixe Eu queria dar uma ajuda a Fih, mas ela se recusou Ela insistiu em tomar conta sozinha Talvez seja melhor apoiar ela das sombras Para assim falar Peraí que o meu gato está bem na frente da tela Vem aqui Uau, essas são as flores que plantou? Eu não descobri que havia tantas delas Desabrochando ao mesmo tempo Ótimo trabalho, Fih Você ajudou Eu irei Dar algumas a você agora Parece uma boa ideia Nada errado em mostrar os frutos dos seus esforços É, eu ainda estou checando as coisas para o festival também Obrigado, mas Estiver bem para você focar nisso só por agora? Que bom Talvez eu devesse ajudá-la com a entrega de flores Pesa de uma mão? Claro Vamos começar Estou pronto Irim ajudou Fih a colocar em pó suas flores Essas flores realmente são lindas Você descobriu do que elas são chamadas? Edel disse que elas são uma erva Eles costumavam São usadas para todos os tipos de remédio Bem prático Hum, sua velha Eager Kort Provavelmente tem muito Uso para elas Ah, uma coisa a mais Aparentemente elas simbolizam Amor familiar Ah Eu sinto falta dos outros na corporação? Mais ou menos Eu não me sinto solitário, entretanto Eu gosto daqui Feliz em escutar isso? Eu nunca pensei que eu seria capaz de criar essas Eu não entendi o que Edel quis dizer Por dar a elas amor depois de tudo Eu não acho que esse seja o caso, em fato Eu acho que você é a única pessoa Que poderia ter as criado tão bem Você passou tempo Muito tempo Com todos de nós nesse ponto Somos quase como uma família Por nós mesmos E eu sei que você se importa conosco Ah Talvez esteja certo Que magnífico Ah, Edel, eu Edel puxou o Fi para o seu peito E abraçou ela Hum Fi, como líder do clube de guardinagem Não há nada no mundo Que me deixaria mais feliz Agora você poderia espalhar o seu amor Ao entregar as suas flores para todos Não consigo respirar Não pode dizer que eu queria Não pode dizer que eu nunca Que eu nunca quis trocar lugar Com o Fensi agora Estou feliz por ela, entretanto Pô, quem que não queria, né? Elin e Fi deram uma olhada Nas flores Então partiram Fiendou entregando as flores No caminho Para dizer obrigado As pessoas que ajudaram ela Durante o ano Uma vez que terminaram O Fiend pegou o último Para Rin Eles retornaram Para o clube de guardinagem O laço de Fiend Ok, Rush 2 Nice Obrigado Estou tentando Só estou no clima Pegue o local Ao lado de mim Após Eu irei pegar algo Para beber Ela realmente parece estranha hoje Pergunto o que aconteceu Aqui está você Para quem é aquele copo? Um velho companheiro Hoje é o aniversário De sua morte Ah Fazem anos agora Mas uma vez por ano Eu gosto de comprar a eles Uma bebida Seus companheiros É o tipo de palavra Estranha Para uma Bracer Usar Não é? Curioso Sobre meu passado Eu assumo Um pouco Eu não irei perguntar Sobre ele entretanto Você nunca Falou sobre isso Antes Seria errado De mim Somente perguntar Além disso Provavelmente Tem a ver Com as coisas Muito acima Do que eu posso lidar E é por isso Que você ficou quieta Sobre isso até agora Não é? Estaria mentindo Se eu dissesse que eu não estou interessado Mas para ser honesto Eu ainda sou um estudante Há muito que eu ainda tenho que aprender E muito que eu ainda não entendo Um dia Entretanto Quando as aulas Que eu aprendi E as coisas que eu experienciei Me permitirem ficar em Um local igual ao seu Então eu perguntarei a você Para me dizer sobre o seu passado Isso é incrivelmente adulto de você Quem sabe Talvez em alguns anos Você será Estará Estará maduro Nesse tipo de homem Bem Você está me ensinando Então você nunca saberá Me dê algo para esperar Bem Já chega esse centro de mentalismo Por um dia Esse copo é todo seu Se eu quiser Encorajar uma pessoa Abaixo da idade A beber É um hobby seu Ou algo assim? Vamos Se anime É uma piada Ok Ok Powerful Strike Deadly Assist Nice Com isso Gastamos Todos os nossos Pontos Deixa eu só conferir Uma coisa Clã Se temos alguma Quest escondida Não Temos Ok Se não tem Está safe Se não Tenta safe A gente tem que ir Para onde mesmo? Ah Para a cozinha True Vamos fazer A quest Não Obrigatória Primeiro Ok Você é Mint Da Orquestra do Vento Assumo Estou aqui Sobre o pedido Que você fez ao conselho Deve significar Que você é Arinha Então Somente Um pouco mais Eu gostaria Que me ajudasse Está planejando Em fazer algo Alguma comida Como presente Bem Alguém tem sorte Para quem é Na verdade É Aniversário do tio Makarov Hoje Então eu estou fazendo Para ele Ele sempre está Comendo Junk food E coisas do tipo Gloseimas Pois é que Uma deliciosa comida Feita a mão Ia ser o melhor presente Até mesmo melhor Ele está Tendo esse Incrível presente De sua super fofa Sobrinha Também Essa é uma ocasião Uma expressão feliz Bem Mais ou menos Não é? Não é? Ou já posso ver A cara de feliz dele E aí E aí que você Ante Eu quero que você Me dê Uma inspiração Essa especial Sobre o que fazer Deixe ser direto A você Você não quer Que eu ajude A fazer a comida? Basicamente Com confiante Você é Nas suas habilidades De cozinha Sabe Eu acho Que eu sou decente Entretanto Eu teria Melhor ideia Do que pedir Para o clube De cozinha Sobre isso Entretanto É isso que eu pensei Também Então eu pedi A eles O chefe Do clube Não parecia Que ele queria Me ensinar Muito Entretanto Ele me deu Um grande Discurso Sobre como Água Não geralmente É inflamável E você precisa Aprender os básicos Ou algo assim Bruv Certo Pois eu devia Se não ter feito Esse pedido Enquanto eu ainda Tenho a chance Isso significa Que você não tem Nenhuma experiência De cozinha Não é? Eu sei Como descascar Uma banana Se descontar Devedivamente Não conta Bem De qualquer maneira Eu colocarei Isso de lado Eu só me Sou tão boa Eu não entendo Como ela pode ser Tão confiante Deixando isso de lado Estou feliz Que você possa Cozinhar Pelo menos Então pode me ajudar Com algo agora? Hum Muito bem Estou dentro Então o que exatamente Você quer que eu faça? Obrigado Basicamente Eu quero que você Decida em alguns Pratos Que possa pensar Que são somente Completamente Suburbos E quando você O fizer Eu quero que você Os entregue para mim Aqui mostra eles É tudo? Sim Vem fazer algo Baseado no Que quer que você Traga Certo Não importa Que pratos Eu traga Ah é Eu quero Mencionar Que eu estou Planejando fazer Ele uma Refeição Completa Então por isso Que eu prepare Três diferentes Pratos Para mim Um para cada Curso Eu não acho Que iniciantes Geralmente Tentam fazer Uma refeição Completa Mas Busca as estrelas Eu acho De qualquer maneira Mais uma vez Que tipo de pratos Você está esperando Não seria uma Refeição completa Sem um bom Início Não é? Algum tipo de sopa Seria bom Depois disso Seria o prato principal E é claro Não podemos esquecer De uma deliciosa Guloseima Ou sobremesa Então você precisará De uma sopa Um prato principal E uma sobremesa Você precisará De um de cada Entendido Eu irei preparar Obrigado O instrutor Marakov Makarov Tem alguma comida Favorita? Pode ser uma boa ideia Trazer essas Para encaixar O seu gosto Não se preocupe Ele não é Chato Provavelmente Ele comeria do lixo Se eu não o parasse Acho que Estamos falando Em específico Seria uma boa coisa Trazer algo bom E nutri Nutritivo Para ele Ele não esteve Parecendo saudável Ultimamente Então seria bom Tentar ir arrumar isso Nutritivo Entendi Eu irei ver O que eu posso fazer Obrigado Mal posso esperar Para ver o que me traz Ok Deixa eu ver Se tem alguma Condição Quest A recompensa será mudada Baseada na quantidade De HP Que eles irão Recuperar Combinados Para conseguir Mais 2 AP Você precisará Chegar a 8000 de HP Das suas escolhas Antes que as entregue 8000 de HP 8000 de HP 8000 de HP Deixa eu ver Deixa eu ver O que eles Vendem aqui Tá Mas não fala O que é Né mano Que droga Deixa eu ver Na cidade Deixa eu ver Na cidade Se eles Tem algo Aqui Ok Premium Coffee Mas Coffee Não Compensa Né Tá Deixa eu ver O que eu tenho Aqui Sable Tart Pizza Coffee Pudding Soup 3000 Então tem uma sopa De 3000 Ok Um prato Principal Gratim Talvez 2400 Vai para 5400 Precisa de mais 2600 Eu acho que eu não tenho Nenhuma sobremesa Que dê 2600 Pudim 2600 Ok Então Eu acho que A gente já tem Tudo que a gente precisa Então Hum Ok Os pratos Se a gente se lembra Precisa de 3 pratos Any dishes Como assim Hãn Pera Eu tenho que Cozinhar Elas Aí Então Fudeu Eu não tenho Nada Que De Próximo Disso É Magma Gratim Pera O episódio De Fleck Potato Hum Vamos ver Se tem Para vender Fleck Potato Tem Vamos comprar Uns Cinco Ahm 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 Prato soberbo Mas como que eu entrego isso Ah pera o prato tem que ser soberbo Pera Calma aí Trails of cold steel mint quest mint cooking quest Talk to me She wants to give her one soup one main dish one desert Um Ahm 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 Ah Ah, eu acho que eles foram cometidos É Eu não tenho Putz Putz Ah, deixa eu ir pra livraria Ver se lá tem alguma coisa Coffee Expert Cookware Steak Tá, não tem Ah, que merda Putz Cookies, Juices, Sandwich Deep It's a dark coffee gratin Steak Stab na steak We had a Pedal já What the fuck We're Bring amazing coffee Machias Machias Cats Expect cookware É Então fudeu, porque Eu não tenho Eu tenho Milk Porridge Que não cura nada, quase Baritar também não Meu amigo Bem, eu tenho Tomatocratin Que é algo Né É pra ajudar Crispy Pizza Não cura nada, malandro Mas isso aqui é uma sopa Eu não sei Nossa, pior que eu acho que eu não vou ter Ah, mano 3,600 Tá no steak É tipo Nossa, eu perdi Aí Aí Fodeu Não quero saber Não é isso que eu quero Ok Manly Munchies Deep-Frying Pasta Ok Deep-Frying Fried-Fish Fried-Fish Pasta-Soup Ok Agora eu consigo Tá Fried-Fish Fried-Fish Refreshing Pasta-Soup Ok Então eu tenho a sopa Uh, eu tenho a sopa Compre-Dual Pot-Ted Pot-Ted Mas Cara Sei lá Velho Aqui ele tá falando Celestial Pasta-Soup Deve ser o item superior O nível superior, né Laura Machias Or Emma Mas é o Juizis E a Laura Que são What the fuck Alisa Wobbly Pudding Eu não tenho Wobbly Pudding Desce esse Oh meu Deus Está na Steak Isso aqui pode ser o Main, né Então tem a sopa O Main Tá 3.600 Com 2.600 Dá 4.200 6.200 Ah Pode ser uma Belly Tart, né Daí faço com a Emma Ou com a Lisa Ah Bem Eu vou precisar deles na equipe Ou seja Mano Sei lá O que que eu vou fazer Cara Sei lá Como que eu vou conseguir fazer Isso aqui funcionar Mas vamos dar um jeito Depois Ah Tá Aqui a gente ainda tem a quest No ginásio Mas é Bem Eu vou estar parando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixe aí aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Me olhando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim E estar recebendo as atualizações Da sua timeline Do YouTube Lembrando Que na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela falada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto